Mais uma vez estamos na Tijuca Veículos, uma loja renovada pra você. E olha, especial Black Friday. Aproveite, porque se você trocar seu carro aqui nesta quinta, sexta ou sábado, revisão gratuita pra você. Isso mesmo, hein? Troca de óleo, filtro e correias. Acelere! Aqui na Tijuca, um estoque renovado pra você escolher seu carro novo. Confira! Olha que carro lindo já tá na sua tela, é um Fiesta Hatch Titanium. Esse carro é maravilhoso. Motor 1.6, esse branco é lindo, hein? 2014. Um carro esportivo com muito conforto e qualidade de sedã. Um design renovado, opcionais super modernos e excelente condições de pagamento aqui na Tijuca. Quer parcelar seu pagamento no cartão de crédito? Chame pelo WhatsApp e saiba muito mais. Esse lindo modelo, segundo dono, com bancos em couro, pode ser seu aqui na Tijuca. Ah, utilitário também tem na Tijuca com muita qualidade. É uma estrada cabine dupla Work 1.4 que tá na sua telinha, hein? 2012, muito nova, hein? Dá só uma olhada nessa linda picape. Está impecável. Modelo com capota marítima, protetor de caçamba, tem direção hidráulica e as condições imperdíveis na Black Friday aqui na Tijuca. Agende já seu test drive pelo WhatsApp. Tá fácil. Essa estrada pode ser sua ainda esta semana. Vamos falar de um carro confortável, família, espaçoso e também econômico? Dá uma olhada nesse Classic LS 1.0 Verde Metálico 2013. Que raridade! Sucesso de vendas. Esse Classic não vai ficar por muito tempo aqui no estoque, não. Então, aproveite, hein? Ótimo espaço interno, motor super econômico. Ah, é o único dono esse carro. Financie 100%. Ligue agora, 3223 1454 e saiba mais. No horário comercial, é claro. Ou chame pelo WhatsApp. Vamos falar de um Palio Bacana 2010 que você tá procurando? Pare de procurar porque aqui na Tijuca você achou com qualidade. Olha que Palio lindo prata. É um ELX 1.0, 4 portas. Conforto, espaço, tecnologia, economia. Tudo o que você sempre quis. Essa oferta é pra você que procura um carro com preço acessível, mas com muita qualidade. É um Palio 4 portas completinho. E vem com roda de liga leve. Impedível, não é mesmo? No Black Friday da Tijuca, de R$ 23.990, você leva esse Palio só por R$ 18.990. Ah, então acelere. E aqui na Tijuca, no Black Friday, tem muita coisa pra você. Você tem o presente que você vai ganhar ao comprar um carro na quinta, sexta ou sábado. E também as facilidades. Entrada parcelada no cartão, 100% de financiamento para alguns veículos. Consulte a equipe de vendas. 3223 1454. WhatsApp em 99808 1454. A loucosporcarro.com.br é o blog cheio de novidades pra você. E o site da loja, toda remodelada pra você. É fácil, tá na tela. Tijucaveículos.com.br Tijuca Veículos, além do que se vê.